Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição. Assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! Primeiramente quero parabenizar você pelo jogo que você fez. E eu procuro sempre trabalhar dessa forma, com muita honestidade com os posicionais do futebol. Que é uma área muitas das vezes em que os torcedores não entendem algumas situações. Mas respeite sempre os torcedores. Onde que eu quero chegar, Rafael? Chorando. Eu sempre levo em conta a questão da performance de um time de futebol. Porque vitórias por acaso elas acontecem, mas quando você tem uma performance boa, a tendência de se vencer mais, ela passa a ser muito maior. O Operário teve disparado a melhor performance dele, principalmente aqui em casa, no último jogo. Você é um jogador muito experiente, já muito rodado. Qual é a explicação que você tem pra isso, com relação a outras performances do Operário que não foram tão boas? E como é que está? Eu sempre pergunto a mesma coisa, porque penso que é bastante interessante essa ponderação. O ambiente do Operário Ferroviário, depois desse jogo, onde foi uma vitória incontestável contra a equipe do Londrina. Que tal? E desse já, um excelente jogo contra o Cruzeiro. Bom dia. Bom dia, Júlio. Uma identidade muito forte, que é a que em 2019, 2021, sempre tivemos. Que é muita luta, muita garra e jogar futebol. Que nesses três últimos anos, o ano passado só corremos um pouco de risco. Só que nunca corremos risco de brigar. Muita gente está brigando esse ano. Lógico, todos os jogos, a gente vai fazer de tudo pra fazer essa performance que fizemos contra o Londrina. É que nem eu falei. Nosso elenco está propício, está querendo, vai buscar sempre essa performance. As vezes não vai dar na técnica, que nem foi esse jogo que dominamos, posse de bola, dominamos finalização, dominamos tudo. Mas a vontade que teve, a disputa, a disputa pelas bolas ali, sempre vai ter agora, daqui pra frente, no nosso elenco, sempre vai buscar isso aí. E lógico, vamos fazer de tudo pra gente ter essa performance, ficar com a bola, criar jogadas, pra gente conseguir estar mais perto da vitória sempre. Perfeito. Muito obrigado, senhor. Bom dia, chorão. Talvez você tenha feito o teu melhor jogo no Operário, nesse último sábado contra o Londrina. Eu pergunto pra você, a estratégia, né, como o Coletivo Pajogo, o Matheus colocou, que a escalação estratégica era ficar com a bola. Eu pergunto pra você, essa atuação, essa estratégia, contribuiu pra que você tivesse essa performance altamente positiva, sendo considerado o melhor jogador em campo, e se ela vai continuar também nos jogos fora de casa. Porque dentro de casa, você tem que tomar iniciativa. Fora de casa, as coisas já complicam um pouco, principalmente nesse jogo contra o Cruzeiro. Por favor. Bom dia. Ah, com certeza. O meu futebol é um... Sou um jogador mais técnico, né. Então, quando o Matheus, na estratégia de jogo, fala que queria posse de bola, que queria rodar-se a bola, que um meio de campo como eu, Neto e Reina, falou que era inadmissível a gente não ficar mais com a bola do adversário, que eram três jogadores técnicos. e isso aí facilitou muito o meu jogo, o jogo do Neto, o jogo do Reina. Eu acho que por isso que foi um dos melhores jogos nossos no ano, eu acho. Agora, vamos ter uma estratégia. Agora, o Matheus vai passar pra gente hoje, que vai ser o ao pronto. Vamos pegar o líder do campeonato, um time que fica com a bola. Agora, vamos tentar também. Vamos segurar jogos. Vamos lá pra... pra buscar... buscar o resultado positivo. Tomou três jogos sem... sem derrotas, é... bestiário, o ambiente tá... tá muito... muito favorável pra gente... pra gente lá e fazer um grande jogo. Obrigado. Bom dia, Chorão. Bom dia aos companheiros. Chorão, é... parabéns pela tua relação no sábado também. Foi um grande... grande jogo de seu. Não só de seu, mas de todo o time, né? É... É um jogo diferente agora, né? É um jogo contra o Cruzeiro, que é um time muito intenso. É um time que busca o gol a todo instante, a todo momento, e isso foi provado no jogo de domingo contra o Cristiúma, mesmo com o jogador a menos, buscou o gol de empate até o final do jogo. É... Como controlar essa intensidade do Cruzeiro? Um jogo em que eles podem, aí... não digo... garantir o acesso, mas dar um passo a mais com o estádio cheio, lá no Mineirão, com certeza, no mínimo, 50 mil pessoas estarão presentes. É... Ah, é... foi... que nem eu falei, o Matheus teve passar a estratégia do jogo agora com a gente, vamos fazer um jogo que... acho que todos os jogadores querem jogar, um público de 50 mil pessoas, um estádio de Copa do Mundo, a gente vai... nós vamos para lá para fazer um grande jogo, a gente... confiança, alegria, né, para a gente... não adianta chegar lá e ficar com receio, com nada, vamos para lá, um grupo experiente nosso, a gente vai para lá para fazer um grande jogo, vamos ver a estratégia que a gente vai usar e para a gente conseguir buscar ponto lá fora. Obrigado. Chorão, bom dia. Na entrevista coletiva pós-jogo, o Matheus Costa falou para a gente que você vinha de uma virose, perdeu muito peso, enfim, queria que você falasse sobre duas coisas. Primeiro, sobre o teu momento pessoal, assim, a satisfação de saber que você fez uma grande partida, ajudou o operário. E, em um segundo momento, a vitória contra Londrina poderia ter tido um placar mais fácil se o operário tivesse aproveitado algumas, muitas oportunidades criadas, porque foi muito superior na partida, né? A gente vê uma evolução defensiva, mas ainda uma dificuldade no último passo. Como é que você vê essa questão aí dentro do time? Bom dia. Infelizmente, quando cresceu, eu tive uma virose muito forte, acho que cinco dias aí muito ruim, mas já estou bem recuperado, graças a Deus. É, difícil, né? Falar de último passo, é muito nervosismo a gente passa, né? A gente está nessa situação difícil, a gente é ser humano, a gente não queria nunca estar nessa situação e a gente vem para casa para saber que era um jogo essencial para a nossa vitória e daí passa muito por isso, né? O nervosismo, acho que, que nem agora, três jogos sem perder, três jogos sem perder, três jogos sem tomar gol, a confiança nossa vai aumentando, tenho certeza que a tranquilidade ali na frente a gente vai conseguir aí para a gente conseguir fazer mais gols e a solidez atrás aí continuar para a gente sair dessa situação. Bom dia, Chorão. O time jogou no sábado, mas na sexta-feira da próxima semana já tem jogo, mas a viagem acontece hoje na terça-feira. Esse período mais curto entre a preparação e o jogo, propriamente dito, prejudica de alguma forma, ainda mais, como já mencionaram aqui, você voltando de um problema físico aí, e a que ponto essa logística pode ser prejudicial se tratando, assim como o próprio Matheus Costa disse, do provavelmente campeão da CIV? Bom dia. Essa logística, acho que não está ruim. Vamos dois dias antes para Minas, a gente já descansou no domingo, ontem fizemos um treino um pouquinho mais leve, hoje, Matheus faz o apronto, não vai ser desculpa não, é a logística e nem o cansaço não, a gente vai estar bem concentrado e bem recuperado para a gente fazer uma grande partida no Maneirão, que vamos precisar de todo mundo 100% para fazer uma grande partida. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? Não sei. E tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso Viver de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sempre exata disponível a todo momento. Tudo o que eu apliquei e fiz para ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos está lá. Tudo o que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu estou na internet há muito tempo. E para aprender como criar seu canal de sucesso é muito simples. Clica no botão azul que vai aparecer no final do vídeo e vem começar seu sucesso no YouTube.